O ano de 2023 tem sido fantástico, muitos títulos já foram lançados e muitos deles tem sido bastante aclamados pelo público, mas as coisas não param por aí tá, pois ainda tem muita coisa legal chegando nos próximos meses, e é por isso que eu separei uma lista top aqui pra gente conhecer essa jornada mais de perto, então prepare seu coração, porque esse vídeo está recheado de emoção. Um dos jogos mais aguardados de 2023, Final Fantasy XVI promete combates colossais em seu PS5, o game deixa de lado as batalhas de turno dos jogos clássicos e aposta em um ritmo mais acelerado com combates em tempo real, ele é descrito pelo time de desenvolvimento como o primeiro RPG de ação legítimo da série, e para nossa alegria, o jogo está disponível exatamente amanhã, no dia 22 de junho. Enquanto muitos esperavam o lançamento de Mortal Kombat 12 em 2023, a sua desenvolvedora decidiu seguir uma direção diferente. Em vez disso, o estúdio está lançando Mortal Kombat 1, que deve levar a série a uma linha do tempo alternativa, com todas as novas rivalidades e reviravoltas em personagens icônicos. Com o novo sistema de luta, fatalidades mais brutais e um conjunto revisado de modos de jogo offline e online, o MK1 parece destinado a ser um dos maiores jogos de luta do ano. Desde que foi anunciado, Lies of Pi tem atraído a atenção pela bela ambientação inspirada no período europeu entre o século 19 e 20, além da história inusitada baseada no personagem Pinóquio e sua gameplay Souls-like, que parecia ser promissor baseado nos trailers. Durante o Summer Game Fest, Lies of Pi revelou um novo trailer de revelação da data de lançamento para 19 de setembro deste ano. Além disso, foi anunciada também uma demo do jogo, que está disponível em todas as plataformas em que o jogo será lançado. Então, caso você ainda não tenha jogado a demo e é um entusiasta de Souls-like assim como eu, eu recomendo demais que você faça isso agora. E Starfield é um novo RPG da próxima geração, ambientado entre as estrelas, onde você poderá criar seu personagem e explorar com liberdade enquanto você embarca em uma jornada épica para responder ao maior mistério da humanidade. O jogo promete entregar um universo massivo com muita exploração, diversos planetas, biomas e formas de vidas diferenciadas no caminho. Além de que, podemos esperar a escrita típica de jogos RPG da B-Tesda, com diversos caminhos para escolher e formas de seguir em frente em sua quest. Assim como o primeiro jogo da série, Remnant 2 vai ser uma espécie de Souls-like que se diferencia, principalmente, da série. O estúdio Gunfighter também promete investir ainda mais elementos de criação procedural, com o objetivo de criar partidas únicas para cada pessoa. A promessa da desenvolvedora é que, cada vez que uma jornada foi iniciada, os jogadores vão testemunhar mapas, inimigos e até mesmo trechos narrativos diferentes. Após o estrondoso sucesso de New World, a Amazon Games prosseguiu com seus investimentos no universo dos MMOs e anunciou durante a abertura do Summit Game Fest o lançamento do jogo Tron and Liberty. O objetivo deste título é proporcionar batalhas de grande escala ambientadas na Era Medieval, exibindo as características das guerras daquela época histórica, com um toque de magia e criaturas fantásticas para tornar a jogabilidade ainda mais empolgante para todos os jogadores. E mixando a clássica experiência Sonic 2D com o novo visual 3D, Sonic Super Star estreou durante o Summer Game Fest, mais de 2023. Apresentando novas zonas e ambientes, Sonic se une a amigos exclusivos para enfrentar o Dr. Eggman mais uma vez. Completo com novos poderes, o retorno do Ouriço Veloz parece destinado a trazer de volta a experiência original em um estilo moderno encantador, além de uma mecânica moderna que permite a adição de um modo cooperativo no qual até 4 jogadores podem trabalhar juntos para vencer as fases por aqui. E Aliens Dark Descent teve seu lançamento exatamente ontem, no dia 20, e o game é descrito como um jogo de ação baseado em esquadrões ambientado no universo de Aliens. No jogo você comanda uma equipe de fuzileiros coloniais, enquanto tenta impedir um surto de xenomorfos em uma luta com ambientes bem hostis. Atlas fala em um RPG de ação e fantasia que se passa em um mundo deslumbrante e repleto de areia. Nesse ambiente único, até mesmo as armas são infundidas com areia e corajosos lutadores misteriosos estão prontos para enfrentar as criaturas lendárias que perambulam por essas terras onde a opressão é impostas pelos deuses. Você pode pensar que você tem poder... Mas a sua luta é futura. Assassin's Creed Mirage é uma homenagem aos primeiros anos de sua série. O objetivo é colocar o foco de volta em assassinatos, movimentos furtivos e voltar ao enquadramento narrativo mais rígido que as primeiras aventuras de outros personagens eram tão hábeis em oferecer. Por mais fantásticos que estejam os jogos mais recentes de Assassin's Creed, a série se afastou de suas raízes. E é por isso que mal podemos esperar para conferir esta aventura em menor escala pela Bagdad do século 9 quando ela for lançada no dia 12 de outubro. Alan Wake está de volta há muito, mas muito tempo. Cerca de 11 anos após o lançamento do jogo original. A Remed está trazendo de volta nosso escritor favorito para uma sequência, mas desta vez Alan Wake 2 será um verdadeiro título de terror de sobrevivência, com o desenvolvedor prometendo uma experiência arrepiante junto com os familiares elementos de terror psicológico. E o Crash está de volta, mas não do jeito que você esperava. A desenvolvedora trabalhou em um novo jogo de luta multijogador de 4 contra 4, onde você é encarregado de depositar frutas em zona de queda do time adversário, enquanto você tenta defender ela também. O jogo é cheio de cores, parece divertido e chegou exatamente ontem, 20 de junho, para PC, Playstation e Xbox. Spider-Man 2 é um dos jogos mais esperados entre os fãs. A obra que acompanha a história de Peter Park e Miles Morales, recebeu data de lançamento. no Summer Game Fest. A obra chega em 20 de outubro deste ano e é exclusivo para o Playstation 5. Apesar de ser exclusivo para os consoles da Sony, Marvel's Spider-Man 2 pode ser lançado para PC futuramente, assim como seu antecessor. Seu trailer de gameplay foi revelado há alguns dias, mas os desenvolvedores garante que os fãs ainda não viram nada, do que dá a entender que esse é apenas um aperitivo de um prato cheio do que está por vir. Ele fugiu de nós. É bom, Pete. Eu salvarei o traqueiro. Vamos lá, cara, antes de chegar a muito longe. Não. Ele é meu. Você é claro? Ele tem os olhos grandes. Eu também. Ele não é normalmente assim, certo? Não. Ele nunca é assim. Stalker 2 promete ser um projeto ambicioso. O game está sendo produzido na Real Engine 5 e terá um vasto mundo aberto e realista nessa zona radiativa de 64 km² com vários ambientes que reforçam a atmosfera pós-apocalíptica de ângulos diferentes. Mas tome cuidado. Desta vez, tudo está mais perigoso, com muitos mutantes, anomalias e muita radiação. Criado em uma anomalia. Criado por alunos. Acabado com uma pedra em torno da sua cabeça. Acabado de uma caixa. Acabado por um pão. Acabado por cães. Acabado por cães. O jogo não é uma sequência, mas sim uma reimaginação dos dois jogos originais da franquia, lançados em 2016 e 2019 com visuais ultra realistas na Real Engine 5. Lays of Fear traz uma gameplay em primeira pessoa, bastante semelhança a de outros jogos populares como Amnesia e Outlast. Isso serve para deixar o terror muito mais próximo do jogador, como se estivesse vivendo os horrores da narrativa. O que? Como eles? Pois é, 2023 está sendo realmente incrível, com muitos títulos que já chegaram e outros que ainda estão por vir. Mas desce aí nos comentários, qual jogo dessa lista você está mais aguardando? E se gostou do vídeo, não deixe de apoiar o canal deixando aquele like e se inscreva no canal também para você não perder nada aqui. Desde já, nosso muito obrigado, um forte abraço e claro, até o próximo vídeo.